A minha formação enquanto pesquisador é marcada pelo estudo do movimento estudantil no Brasil. Como eu cheguei a este tema, destaco duas motivações. Uma primeira, a motivação política. Eu entrei na universidade em 1995, já com uma experiência acumulada de ativismo estudantil no movimento secundarista. E entre 1995 e 2000, eu me engajei no movimento estudantil universitário. Junto com outros ativistas, ao longo dessa experiência, eu fui me colocando no desafio, no lugar de também contribuir teoricamente, politicamente, para pensar os desafios do movimento estudantil naquele período. Ou seja, conhecer um pouco mais da realidade e do passado, para elaborar, para refletir sobre os desafios do movimento. Na sua busca por representatividade, combatividade, pluralidade, a necessidade de dialogar com diferentes perfis de estudantes, dentre outros alguns desafios. E a principal referência para pensar esse movimento estudantil no Brasil era a experiência da ditadura. Então, esse foi o meu primeiro contato com a bibliografia e com o tema movimento estudantil. Ao mesmo tempo, essa motivação política foi ganhando uma motivação, uma justificativa acadêmica. Isso porque, à época, não encontrei tantos livros sobre movimento estudantil durante a ditadura. Havia também uma generalização muito grande a partir do eixo Rio-São Paulo. Aliás, um problema que atravessa até hoje a historiografia brasileira. Havia também um foco muito grande na ação de rua, na cena pública. De outro lado, não havia nenhum trabalho produzido por um historiador sobre o movimento estudantil em Salvador. E predominava também o foco na resistência e numa narrativa quase mitológica sobre o jovem como um revolucionário, in natura, um rebelde, um oposicionista. Uma visão muito essencializadora sobre a condição juvenil. Por fim, eu percebia muitos exageros na memória, na mitificação em torno dos anos 60, neste quase paradigma de modelo exemplar de ação política para a juventude. A leitura de alguns trabalhos de sociologia me ajudaram a pensar o quanto essa eleição dos anos 60, especificamente da resistência à ditadura como um quase paradigma de ação política, aprisionava o olhar e parecia esvaziar as singularidades dos jovens, dos seus contextos. Nesse sentido, eu destaco dois trabalhos importantes. O primeiro trabalho da socióloga Helena Abramo, intitulado Punks e Darks nas Cenas Juvenis. E um segundo trabalho de Janice Tirelli, intitulado Reinvenções da Militância Juvenil nos anos 90. Então, esses trabalhos e essas reflexões me ajudaram e resultaram em linhas de força que estiveram presentes na minha tese, na minha dissertação e depois na minha tese, intitulada O Golpe de 64, O Movimento Estudantil na Ufoba e a Resistência à Ditadura Militar. Eu operei uma espécie de redução de escala. Claro, sem perder de vista o diálogo com a bibliografia mapeada sobre o movimento estudantil no Brasil. Eu considerei que era importante mapear essa presença dos estudantes na cena pública, mas me interessava também essa dinâmica interna do movimento estudantil à própria universidade. No caso específico, eu me debrucei sobre o movimento estudantil na Ufoba. Então, eu queria saber um pouco as lutas desenvolvidas por estudantes no espaço público, mas também como é que era viver movimento estudantil no interior da própria universidade. Para compreender essa preocupação, eu acho importante lembrar algo já muito enfatizado na historiografia a respeito do quanto o papel do presente contribui para fazermos perguntas ao passado. Ou seja, é importante pensar o próprio papel também das experiências do presente, no modo com o qual a gente olha para o passado. Nessa perspectiva, ainda que sem perder de vista que o passado é muito mais caótico do que essa reflexão posteriori, mas acho razoável imaginar que as experiências que foram vivenciadas, por esse que vos fala, contribuíram muito para lançar perguntas a respeito do passado. E quais eram os principais dilemas dessa experiência do presente, vivenciada por mim, por outros ativistas nos anos 90? Basicamente, a relação entre movimento estudantil, neoliberalismo e universidade. O neoliberalismo tem aquela máxima que foi sintetizada por Pablo Gentili, num texto intitulado Neoliberalismo e Educação. Ou seja, Estado mínimo para financiar, Estado máximo para definir. Então, foi um momento marcado por muitos embates contra o governo federal, que tinha o governo Fernando Henrique, mais especificamente, que tinha uma política hostil em relação à universidade, e uma política de desvaziar recursos públicos para o financiamento em relação ao ensino superior no Brasil. Então, nós desenvolvemos muitos embates e conflitos contra essas políticas macro, mas também tivemos que lidar com setores adaptacionistas. Ou seja, eu me refiro aqui a reitores, a diretores, a professores e também a estudantes. Ou seja, uma leitura desse sujeito, segundo a qual não tinha como a universidade se sobreviver àquele contexto de desvaziamento de recursos públicos, de modo que a Ufiba, como parte desse microcosmo, deveria se adaptar criticamente àquele contexto, com uma política agressiva de suposta captação de recursos no mercado, processo de privatização interna, processos de hierarquização nas decisões políticas no interior da universidade, dentre outros problemas. Reitero que essa é uma reflexão muito a posteriori, a coisa está muito mais costurada aqui do que no calor do acontecimento, é porque durante a experiência nós sabemos que há muito mais caos do que ordem. Mas eu não acho forçação de barra recuperar essa dimensão das experiências do presente, como também um combustível que ajudou a eu pensar meu olhar e elaborar perguntas a respeito da trajetória do movimento estudantil durante essa primeira fase da ditadura no Brasil, mais especificamente na Ufiba. Então, nessa perspectiva, eu, por exemplo, me perguntei qual teria sido a reação da universidade ao golpe de 64? Qual teria sido a reação do movimento estudantil ao golpe de 64? Na época existia pouquíssimos trabalhos a esse respeito. Eu lembro dos livros da Associação de Docentes da USP e da URGS, que eram referências importantes para pensar a partir da memória, de uma pesquisa documental, como essas instituições foram atravessadas por atitudes de adesão de setores universitários ao golpe e à própria ditadura. Eu acessei também um livro importantíssimo de Justina da Silva, intitulado Estudantes e Política, um livro que abordou a ação do movimento estudantil no Rio Grande do Norte, no qual ela, inclusive, acessou uma ata do Conselho Universitário para pensar essa dimensão do golpe no interior da UFRN. De modo que esses foram os principais trabalhos. Claro que eu dialoguei também com a bibliografia mais geral e acho importante mencionar o trabalho de Poer, de Luiz Sanfelice, os artigos, livro e a produção do professor João Roberto Martins Filho. Aliás, em 1998, salvo o melhor juízo, houve o lançamento do livro 1968, faz 30 anos, um livro organizado pelo professor João Roberto Martins Filho e com uma série de capítulos que buscavam já pensar esse movimento estudantil para além do eixo Rio-São Paulo. Eu destaco o capítulo de Rafael Reguemeia abordando o movimento estudantil no Paraná, a partir, inclusive, da documentação já disponibilizada do DOPS, lá do Paraná, e também o artigo de Alberto Saldanha de Oliveira abordando o movimento estudantil em Alagoas. Então, foram trabalhos importantes que me estimularam na minha pesquisa. Acho importante ressaltar também que eu explorei uma documentação muito pouco usada pela bibliografia à época. Eu me refiro especificamente às atas do Conselho Universitário. Então, explorei essas atas do Conselho Universitário, as notas taquigráficas, e, portanto, esse foi um material muito importante, me trouxe os famosos achados empíricos, importantes no processo de pesquisa. E eu destaco aqui o apoio que o Conselho Universitário da UFBA deu ao golpe de 64, através de uma moção aprovada na sua primeira reunião, apoio ao golpe, gestos de apoio e falas em apoio ao golpe, nas atas e também nas notas taquigráficas, declarações na imprensa, enfatizando essa dimensão civil-militar do golpe, e também a presença significativa do discurso anticomunista. Investiguei também a reorganização do movimento estudantil, mas havia outras possibilidades que terminaram sendo exploradas no doutorado. Então, no doutorado, eu recuperei um pouco a ação estudantil antes do golpe. Isso eu acho que é importante, porque a impressão que eu tinha, e essa impressão me parece que ela continua ainda atual, é que há uma espécie de overdose de memória sobre 68. Mas e a memória dessa militância que viveu a experiência estudantil antes do golpe? A impressão é que é uma memória envergonhada. A impressão é que há muito silêncio em relação a esse período. E talvez isso se deva a uma generalização de uma imagem de que não houve resistência ao golpe, de que essa militância foi derrotada, e isso, como hipótese, talvez ajude a explicar essa dissintonia entre memórias. Então, a gente pensa nos 60, a gente se reporta muito a 68. E esvazia, esquece, silencia, invisibiliza essa memória fruto da experiência e do ato de lembrar e esquecer também a partir dessas experiências desenvolvidas no início dos anos 60. A crítica à universidade, os CPCs, o seminário dos estudantes do mundo subdesenvolvido. Então, apenas para citar algumas experiências importantes que me parecem que também devam ter, digamos, cidadania acadêmica. Então, nessa perspectiva, eu também explorei as atas de congregações das faculdades, que é uma documentação que não foi explorada no mestrado, e consegui encontrar gestos, documentos, comprovando apoio de congregações de algumas faculdades, mas também a parte fascinada de estudantes em apoio ao golpe, o que eu achava empírico importante, porque ele rasura aquela mitologia em torno do jovem como revolucionário, rebelde, quase que naturalmente. E, obviamente, também reiterei a presença do discurso anticomunista na universidade, na imprensa. A tese chama atenção para essa multiplicidade de comportamento de atores universitários, mostra o quanto a política é dinâmica, o quanto nós não devemos congelar os sujeitos, ou seja, eventualmente, um professor, que um estudante que apoia o golpe em 64 e 65 já está numa política de oposição. E a tese também se conectou com uma das conclusões de um artigo de João Roberto Martins Filho, que é enfatizar o quanto não houve apoio ativo significativo ao golpe no meio estudantil, tampouco resistência ativa. A impressão é que o estudante comum parece não ter se envolvido naquela polarização no contexto do golpe de 64 no Brasil. Eu acho importante também mencionar que usei criticamente os relatos. Eu entrevistei um conjunto de estudantes e tentei problematizar essa memória. depois trabalhado em um artigo que foi publicado na revista Tempo e Argumento, intitulado Militância Estudantil e Memória. Eu tenho retomado esse foco em pensar a memória como fonte, mas também como objeto de pesquisa. tenho investigado o acervo da Comissão da Verdade Milton Santos, da UFDA, que é uma comissão que foi criada, no contexto da Comissão Nacional da Verdade, e disponibilizou 31 relatos de diferentes sujeitos que tinham relação com a universidade durante o período da ditadura. E é também uma outra possibilidade bem interessante para lidar com essa dimensão da memória como fonte, mas também como objeto. Sem falar que isso abre uma série de janelas instigantes, que é pensar essa noção da história pública, dessa história que pauta questões socialmente vivas, como as disputas memorialísticas, desses flertes entre história oral, história digital, história pública. Então, essa também tem sido uma perspectiva atual em termos de agenda de pesquisa, e que, em alguma medida, tem como ponto de partida o uso dos relatos desde o período da tese de doutorado. Atualmente, além de pesquisar e me debruçar sobre esse acervo da Comissão da Verdade Milton Santos, aliás, isso tem sido um tema, um objeto, e um projeto de PIBIC, que visa transcrever essas entrevistas, e, obviamente, amparado no rigor, em todos os protocolos da história oral, caso os depoentes autorizem, a gente pretende publicar essas entrevistas, e consideramos que é uma contribuição importante, justamente para recuperar essa dimensão da memória, dessa pluralidade de memórias, seja depois de 68, seja antes do golpe de 64. Eu também tenho me debruçado muito sobre anticomunismo, juventude e ditadura. Essa pesquisa é resultado de um estágio pós-doutoral que foi desenvolvido na UFMG e na SUC, em diálogo com o querido Rodrigo Pato e o querido Manuel Lof, dois intelectuais e pessoas muito queridas, que me ajudaram a pensar a respeito desse tema, dessas conexões entre anticomunismo e juventude no tempo da ditadura. E tem me interessado especialmente em duas dimensões. Primeiro é a dimensão da politização do sexo, desse argumento que foi mobilizado por militares, principalmente ligados ao SNI, à Polícia Federal, ao Exército, aos DOPs, de que o movimento comunista internacional utilizava da proviscuidade sexual para a subversão dos costumes. O ponto de partida para esse tema veio em 2002, quando eu li o livro A Memória Militar sobre a Repressão, o livro que foi organizado pelos pesquisadores do CPDOC. E nesse livro tem um depoimento do Brigadeiro Bournier, que associa ao Congresso da UNE, a um bacaná, uma coisa estúpida. Aliás, eu me inspirei nessa fala do Brigadeiro Bournier para criar o título de um artigo que foi publicado em uma revista anos 90, que é um primeiro esforço, uma primeira tentativa de refletir sobre esse anticomunismo moral e sexual, tendo como inspiração as reflexões de Ben Kouma. Então, o Brigadeiro Bournier, ele associou com o Congresso da UNE, de 68, de Ibiúna, a um bacaná, uma coisa estúpida, sob o argumento de que subversivos e drogados praticavam amor livre naquele evento. Eu também tenho pensado a circulação desses discursos na grande imprensa, especialmente no Jornal do Brasil, pensando aí o Rio de Janeiro como uma capital, como um centro nervoso, uma referência importante, pensando na emerioteca digital que disponibiliza, por exemplo, o Jornal do Brasil e viabiliza a possibilidade de pesquisas como essa. Então, essa preocupação de investigar a circulação desses discursos da sexualidade, da politização da sexualidade, na grande imprensa, resultou num artigo que foi publicado numa revista Vária História. O artigo é intitulado A Subversão do Sexo e lida, portanto, com essa dimensão da circulação desses discursos na grande imprensa e também nos famosos papéis secretos produzidos por aquelas comunidades de informação e segurança. Vale ressaltar que esse é um tema muito instigante, atravessa a bibliografia ampla sobre a ditadura no Brasil, é uma questão que atravessa o trabalho sobre comunidade de informações, censura, gênero, homossexualidade, dissidentes, imprensa, periódicos, costumes, dentre outros. A segunda preocupação que tem me instigado nessa pesquisa mais geral sobre anticomunismo e juventude no tempo da ditadura é o argumento das drogas como uma invenção do movimento comunista internacional. Isso resultou num artigo intitulado A Droga da Subversão, que foi publicado na Revista Brasileira de História, no qual eu mostro textos, tradições, encontros de tradições desse anticomunismo na sua acepção moral, sexual, com uma tradição do proibicionismo, me inspirando, inclusive, em trabalhos de Henrique Carneiro, Júlio Delmanto, dentre outros autores e autoras desse campo em torno do proibicionismo. Aliás, esses trabalhos já demonstraram o quanto que a tradição do proibicionismo nunca deixou de colocar em suspeição a dimensão moral dos usuários, dos viciados. Enfim, e também tenho me debruçado com a bibliografia mais geral sobre anticomunismo, destaco aqui os trabalhos de Alex Lima, que tem uma dissertação muito bacana, que foi defendida na UNB, Primavera nos Dentes, um artigo também de Kaminsky, e são referências importantes que eu destaco aqui, dentre outras, para pensar essa dimensão. Em diálogo também com a bibliografia sobre estudos de gênero, eu destaco aqui o trabalho dos artigos de Ana Rita Fonteles do Arte, dentre outros trabalhos que têm sido muito importantes para pensar essa dimensão, que conecta, inclusive, em muitos momentos, a subversão, a promiscuidade sexual com o argumento do uso das drogas. E também tenho me debruçado com a bibliografia em torno do campo do direito, destacando aqui os trabalhos de Vera Malaguete, Salo Carvalho, dentre outros. Tenho me preocupado atualmente com a circulação desse discurso na grande imprensa, especificamente no Jornal do Brasil, reiterando novamente o papel da Hemeroteca Digital em viabilizar pesquisas como essa. Eu diria que minha fase atual é uma fase de vários artigos inacabados, que refletem a criatividade, mas refletem também essa condição do historiador sem tempo, para usar uma imagem presente num capítulo escrito por o historiador Antônio Celso, que lida com esse dilema, a falta de tempo para lidarmos com a categoria da experiência humana no tempo. Então, isso em função das pressões pela sobrevivência acadêmica, especificamente nesse mundo da pós-graduação, a necessidade da publicação, de um cálculo dos passos, e também do desafio de sobreviver emocionalmente, com sanidade a essa loucura da pandemia, mas também da academia, a essa máquina de moer, gente. a esse, como diz o escritor sul-africano, o Kotsi, a esse moinho da intriga, que pensa, gira, noite e dia, moendo as reputações. A universidade tem uma face muito sedutora, mas ela tem também uma face muito achia, ou desagregadora. Então, em meio a esse cenário, a gente tem muitos desafios, um deles é manter a pesquisa acadêmica, manter o nosso profissionalismo, mas também manter a nossa saúde emocional, a nossa sanidade. Atualmente, eu tenho também me preocupado muito com alguns dilemas nessa historiografia sobre a ditadura. Então, o primeiro dilema que me parece importante é o dilema de pensar essa generalização a partir do eixo Rio-São Paulo, que invisibiliza outras realidades. Acho que nós temos hoje mais de 80 programas de pós-graduação e é importante, é necessário que nós tenhamos um diálogo mais fecundo com essa produção. Um segundo desafio, me parece, é a racialização das relações sociais durante o período da ditadura. Há vários já trabalhos em curso demonstrando a força dessa chave de leitura, seja importante em trabalhos que reconstituam a trajetória do movimento negro e das suas organizações, que se preocupem com as percepções dos agentes repressivos a respeito dos movimentos negros, mas me parece que a chave da racialização precisa ser ampliada. Em análises também sobre a branquitude, afinal, a maioria dos altos oficiais militares era socialmente branca. Seria necessário nós perguntarmos quais as implicações deste lugar, como as políticas públicas da ditadura impactaram brancos e negros? Como era ser jovem, negro, universitário durante a ditadura? Então, como essa experiência do racismo, por exemplo, atravessou trajetórias? A UFBA, por exemplo, tem um doutorando, Bruno Moreira, que vem investigando a trajetória do professor Milton Santos. E uma das problemáticas é pensar em que medida, qual o impacto do racismo na demissão do professor Milton Santos durante o contexto do golpe da ditadura. Uma outra dimensão que me parece importante a ser destacada é a dimensão da longa duração. Então, é pensar como essa politização da sexualidade, esses medos, esses pânicos, eles se conectam com a tradição de média e longa duração. Afinal, trabalhos como... que foram produzidos por Duval Moniz de Aluquerque e Margarete Rago, por exemplo, mostram o quanto o contexto da República foi marcado por desestabilização de determinados papéis sociais relacionados a noções de homem e mulher, de macho, fêmea, de masculinidade e feminilidade. De outro lado, o trabalho de Érica Cardoso mostra essa dimensão transnacional, ou seja, naquele contexto de República, ela demonstra a criação de ligas antipornográficas transnacionais. Então, essa é uma chave também importante, pensar essa dimensão da longa duração, mas também na dimensão transnacional. Afinal, esses discursos circularam também nos anos 60, nos anos 70, na ditadura militar argentina, no Uruguai, no Chile, dentre outros exemplos. O trabalho de Valéria Manzano mostra, por exemplo, essa circulação de discursos, ideias, imagens, atravessando as forças armadas argentinas e também setores civis. Em termos de relação com docência, eu atualmente ministro de disciplina de Brasil República e também faço parte do programa de pós-regulação e história social na UFMA. Destaco aqui alguns dos desafios que eu considero importantes. Primeiro, óbvio, como afetar os alunos, as alunas com aulas, textos, abordagens e atitudes. Segundo, como atrapalhar essa dimensão do conflito em sala? Nós sabemos que muitas vezes os conflitos são resolvidos a partir de princípios. Sala de aula é um terreno movediço, exige de nós sensibilidade de escuta, olhos de ver, o que dizer, o que não se deve dizer. Então, são dimensões formativas importantes. Uma outra questão interessante é pensar o papel do professor de história, especialmente nessa época de disputas públicas sobre o passado, no qual o historiador é um ator dentre outros. por outro lado, como despertar os protocolos e procedimentos que caracterizam o nosso ofício, as operações básicas. Como ter prazer na escrita, como lidar com uma escrita marcada por um déficit estrutural. Mas também eu penso outros desafios. Como manter a concentração nesse contexto de múltiplos estímulos? Hoje nós temos as lives, nós temos um poderoso acervo virtual fragmentado no mundo cibernético. As lives, elas muitas vezes oferecem sínteses mastigadas de temas que atravessam a farta bibliografia. Mas esse exercício exige escuta, exige síntese. Como fazer isso, portanto, na Maré da Dispersão? Então, eu cito a live como apenas um de diversos exemplos que caracterizam o nosso cotidiano. Que mostram o potencial de determinadas ferramentas, mas também que mostra a nossa dificuldade hoje em concentração. E eu lembro de um ditado da yoga que eu sempre falo em sala. O ditado diz que é mais ou menos assim, nossa mente é que nem um macaco, bêbado e drogado. pulando de galho em galho mordido por um escorpião. Então, esse é um desafio que eu considero extremamente necessário nessa conjuntura. E, por fim, como estimular novas habilidades ou atualizar habilidades antigas nesse cenário da regulamentação da produção do historiador? Como repensar os currículos? Mas, enquanto os currículos não são repensados, eu tento incorporar essas habilidades no cotidiano profissional. Como abrir perspectivas esperançosas em meio a um cenário mais geral desesperançoso? Então, eu penso um pouco em incorporar, por exemplo, o podcast, a produção de conteúdo, o uso das lives também como ferramentas importantes, a necessidade, portanto, de desenvolver uma série de habilidades nesse cenário macro e desesperançoso, mas nesse cenário, por outro lado, esperançoso com a regulamentação da nossa profissão. E, por fim, aquele principal desafio que eu acho que atravessa o nosso ofício de professor. Ou seja, como estimular, como desenvolver o aprender a aprender. Acho que esse é o principal desafio. o 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 Legenda Adriana Zanotto